Ahn, ahn, comprei uma coleção paquete da Christian Dior Posso ser o homem da sua vida ou posso ser o pior É que eu tô na minha correria, eu já não tenho tempo Não venha me encobrar postura se você não treme E hoje o meu rolezinho é de Panamira Eu tava atravessando a barra de plana guia e pira Será que eu tô na vitrine com o barão de modelo? O mar parte de bronzeado que diz o cabelo Paquete, tu quer saber meu nome? Chama de teu homem Apar aquele que só te bota e some Cara de bolado, sempre estiloso Dez horas fodendo, ainda continuo cheiroso Puro do maciço, olha minha corrente Cara tatuada, grill no dente Doando na rola, 200 por hora Ela tá quicando, a pista nem tem quebra-mola Meu Deus, eu sempre quero que me faz bem